O que você está fazendo aqui? Laura, nós precisamos ter uma conversa, minha filha. Sobre o quê? Sobre a sua gravidez. Ai, que estranho. Você está preocupada com isso? Eu sempre me preocupo com você, Laura. Como você soube, a Emma me contou. Tudo bem, mais cedo ou mais tarde você ia ficar sabendo mesmo. Foi por isso que eu vim, minha filha. Você precisa contar pra Regina o mais rápido possível. Ah, agora eu estou vendo como a senhora está preocupada comigo. Mas por que essa ironia, filha? Não é ironia não, mãe. Eu estou fazendo uma crítica direta. Você quer ajudar a Regina. Mas tudo bem, eu entendo. Claro, ela tem muito dinheiro. Você é sustentada por ela. Parabéns, mamãe. Você está cuidando muito bem da sua mina de ouro. Você sabe quantas vezes já me bateu? Laura. Tira a sua mão de mim. Tudo bem. Beijo o que você quiser, Laura. Mas eu amo você, minha filha. Eu estou aqui porque amo você. E eu acho que nós temos que enfrentar juntos essa situação. Temos. O filho é meu e a vida é minha. Eu sei, minha filha. Mas você precisa contar pra Regina. Mamãe querida! Por favor! Eu pensei que você quisesse evitar que a Regina sofresse. Realmente vai ser uma dor muito grande pra ela, porque a Regina ama o José Maria. Mas ela vai ter que saber. Pela primeira vez eu começo a concordar com você. Então, minha filha, fala com a sua prima. Não tão rápido. Eu preciso conversar antes com o José Maria. Afinal de contas, o filho é dele também. Mais alguma coisa? Volta comigo, filho. Não. Eu não vou voltar. Você pensou que eu fosse sofrer por você gostar mais da Regina do que de mim. Mas eu não preciso mais de você. Eu não preciso do seu amor. Eu não preciso da ajuda da Regina nem da sua. Vocês duas jamais gostaram de mim. Por favor, mãe. Vai embora. Me deixa em paz. Tudo bem, filha. Eu vou. Mas vou ficar te esperando. Eu sempre vou te esperar, Laura. Eu preciso de você, mãe. Eu te amo. Eu preciso do seu amor, pai.